Vamos trazer agora o caso de uma funcionária de uma academia que acusou um dos alunos de racismo. Segundo ela, o homem pediu, abre aspas, um pouco do cabelo para limpar o banco onde ele estava sentado, fecha aspas. Do Rio de Janeiro, a Renata Igrejas vai trazer detalhes desse caso absurdo e de embrulhar o estômago, né Renata? Exatamente, meu amigo, mais uma vez, bom dia a vocês, bom dia a todos. Falamos ao vivo aqui em frente à Academia do Leblon, zona sul do Rio, onde esse caso aconteceu na tarde de 26 de agosto. E aí, esse caso vem tendo novos episódios a cada dia. Quem está aqui ao meu lado é justamente a Aline Silva do Nascimento, 21 anos de idade, mãe de um menino. A Aline que trabalhava, trabalha na limpeza aqui da academia e naquele dia, 26 de agosto, ela estava completando 14 dias de trabalho. A gente tem as imagens aí do circuito de câmeras aqui da Smart Fit, que mostram o momento em que o Gilbert Leal, de 52 anos, ex-atleta profissional, jogou futebol, campeão de futebol, ele está acompanhado da mulher vestindo azul. É quando a Aline passa pelos aparelhos ali de ginástica, de musculação, se aproxima dele e aí ele faz um comentário à Aline. A reação dela, a gente chegou a pegar um frame, um trechinho desse vídeo, a Aline aparece rindo, sorrindo. Mas ela estava me contando que é um riso de nervoso, que depois ela foi para a Copa e acabou desabando. O Gilbert disse que comentou que o cabelo dela era lindo, que quando ele tivesse uma filha, se tivesse uma filha, queria que tivesse o cabelo cacheado, bonito, com borboletinhas, igual ao seu, né, Aline? Mas a sua versão é outra. O que ele disse naquele momento? Ele não falou cacheado, ele falou que eu estava de trança com borboletinha, mas no caso não foi isso. Ele falou para mim, me dá um pedaço do seu cabelo, onde ele aponta para o meu cabelo no vídeo e aponta para a máquina onde ele iria utilizar. Ele fala, me dá um pedaço do seu cabelo para eu limpar aqui. Eu dou um riso de nervoso, ponho para trás, corto com a mão e me retiro. Não comento nada, não falo nada como ele disse que eu comento, né, que eu falo que é muito difícil cuidar desse cabelo. Não houve esse comentário em momento nenhum, impossível ter falado isso, até porque no vídeo mostra que eu não falei nada. E sim, esse sorriso foi uma reação que, tipo, não esperava, né, alguém falar isso. Porque 13 dias, 14 dias trabalhado, nesses 13 dias isso nunca aconteceu. Logo, passou 14 dias, acontece isso, me retirei da academia, me retirei não, fui até, me retirei da área que ele estava, fui até a Copa. Chegando na Copa, eu desabei com os professores que estavam lá. Um deles me orientou a ir à delegacia, foi junto comigo. A academia super me apoiou, todo mundo ficou do meu lado, está até hoje ao meu lado. Os policiais civis vieram aqui, chegando aqui, ele ainda estava, se encontrava aqui com a esposa dele. Só que, obviamente, ele percebeu que eu trouxe a polícia aqui por causa desse assunto. Ele pegou e se retirou quando eu entrei na sala da gerência. Ele se retirou. Só que eu não o acusei quando eu cheguei aqui com a polícia, porque eu não tinha 100% de certeza que era ele mesmo, porque eu nunca tinha o visto aqui. Aí eu queria ter certeza nas câmeras, para eu poder acusar, porque eu não posso apontar para uma pessoa sem ter provas que foi essa pessoa. Agora, Aline, você estava me contando que você tinha trabalhado 14 dias aqui na academia. Esse caso aconteceu 26 de agosto. No dia 6 de setembro, uma sexta-feira, o Gilbert chegou à academia e foi intimado pela polícia e foi banido da rede Smart Fit. Ele não pode mais praticar exercícios físicos nessa academia. Essa situação, para você, basta? Para você é pouco? O que você quer? Então, a única coisa que eu quero é justiça. Entendi. Porque eu nunca passei por isso e pensei que eu nunca iria passar. Entendi. Aline, eu te agradeço muito, viu? Gente, olha só, eu conversei com um advogado de defesa do Gilbert Leal. Ele disse que todas as afirmações são mentirosas, que essas imagens, apesar de não terem o áudio, a gente não tem som nessas câmeras, que as imagens vão comprovar que a denúncia é mentirosa. E, inclusive, o advogado disse agora há pouco, me confirmou por mensagem, que eles já entraram ali com uma queixa por denunciação caloniosa. E aí a gente está aguardando, então, na delegacia, mas o Gilbert está banido. Ele não pode mais se matricular na rede Smart Fit. Ele usou muito as redes sociais nos últimos dias, colocando comentários de amigos, de alunos, conhecidos, para falar sobre essa situação, prestando ali uma certa solidariedade a ele. E ele, claro, usou as redes sociais também para se defender. Vamos ouvir um trecho desse vídeo. Na feira passada, eu estava aqui na academia, com a minha esposa, do lado dela. E teve uma morena, com cabelo, com tranças. E eu, na mesma hora, falei para ela assim, ó, pô, como é que eu faço para ter um cabelo lindo desse? O meu sonho, a minha filha, é ter um cabelinho desse, igualzinho, cheio de trancinha, cheio de borboletinha. Na mesma hora, a resposta dela foi o seguinte, se você soubesse o trabalho que dá para esse cabelo chegar a esse ponto, morreu o assunto. Malhei uma hora, mais de uma hora, fui embora. Sexta-feira não deu, porque teve a feijoada lá em casa. Acabei de chegar na academia, tive uma intimação dela, falando que eu falei do cabelo dela, para pegar um pedaço do cabelo dela, para eu limpar. Entendeu? Aonde a gente está deitado malhando. Ou seja, é muita maldade. Aí eu fico me perguntando, né, o senhor Gilbert, é o nome dele, ele é um... faz ali vídeos motivacionais na internet. Aí eu fico te perguntando, seu Gilbert, se você pode me responder, com qual o intuito o senhor acha que a Aline inventar uma situação como essa, um constrangimento como esse, ela que estava ali trabalhando há 14 dias, quem está trabalhando numa empresa há 14 dias, está em processo de avaliação, o que o senhor acha, dentro do seu entendimento como coach motivacional, o que que passa na sua cabeça de achar que ela iria inventar uma história dessa, para dizer que foi vítima de racismo? Eu queria que o senhor me respondesse, já que o senhor gosta tanto de rede social, eu queria que o senhor respondesse isso na rede social. O senhor acha que ela ia falar uma coisa, tirar isso da cabeça dela? Com qual o intuito? Para ganhar o quê? Sendo que ela estava ali concorrendo para ficar numa vaga. Ela estava há 14 dias trabalhando, ela estava trabalhando. E o sorriso que ela deu, gente, é o sorriso que muitas mulheres dão quando são importunadas, as pessoas que sofrem com racismo, inclusive, por quê? Porque nós fomos educadas sempre a sorrir, não reaja. Por isso que a gente ter acesso à informação é tão importante. E o que a Aline fez é plausível. Não sei se a Aline está ouvindo a gente, mas, Aline, o meu abraço a você, a nossa sororidade aqui, porque você fez o que é correto. Primeiro, ela teve certeza na hora de fazer a denúncia, essa mesma pessoa, olhou as câmeras, não acusou sem saber, quando ela teve certeza, ela fez o que tem que ser feito. Denunciou sem medo. E é isso que tem que acontecer. A gente não pode se calar diante de uma situação como essa. Racismo é crime e precisa ser punido. Renata, repasse aí o nosso abraço e a nossa solidariedade à Aline, tá, minha amiga? Sim, pode deixar. Ela tá aqui ao meu lado. Ela não tá ouvindo vocês, mas eu tô passando aqui a mensagem, um abraço de vocês, Dani. Passei a sua mensagem aqui pra ela. E aí, esse trecho do vídeo mostra exatamente a conversa que o Gilbert disse na delegacia que teve com a Aline, elogiando o cabelo dela, dizendo que se tivesse uma filha, queria que tivesse o cabelo bonito, como o da Aline, e ela teria respondido a ele, poxa, você não sabe o trabalho que dá. Mas quando a gente vê as imagens, o circuito de câmeras, Darlison, a gente não consegue perceber esse diálogo porque leva segundos. Até ele fazer um comentário, a gente vê ele gesticulando com a mão, né, a mão direita virada pra você e a mão esquerda em direção ao aparelho. Foi isso a conversa? Foi essa a conversa, Aline? Foi exatamente isso. Tudo o que ele diz não condiz com o vídeo, né? Porque, em momento nenhum, eu dirigi a palavra a ele. Eu simplesmente sorri bem sem graça mesmo, fiz um sinal de tipo, acabou o assunto e me retirei, não falei nada com ele, também não queria levar o caso mais à frente. Mas, como ele, exatamente, e como ele também chegou a postar nas redes sociais, tudo isso, eu tenho que me pronunciar porque ele diz que eu vou pagar com Deus lá em cima. Então, dizendo que eu vou pagar com Deus lá em cima, eu tenho que estar morta, né, pra eu estar lá em cima. E por isso mesmo eu não venho nem mais trabalhar, porque eu tenho medo de vir trabalhar. Não estou conseguindo dormir por causa do tipo de comentário que ele vem postando lá na rede social dele, falando sobre o meu filho. Depois ele posta que eu estava fumando maconha no perfil dele. E não condiz, só porque eu posto um trecho de música com vape, fumando vape. só que, como que ele fala que é maconha se não aparece nada ali, entendeu? Ai, é muito triste, sabe, pra mim, porque eu nunca passei por isso. E, inclusive, agora você pode perceber que eu estou nervosa demais, porque eu não esperava estar passando por tudo isso. E eu venho me pronunciar para que não seja só mais um caso esquecido, entendeu? Certamente não será. Certamente não será, Aline. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. A gente continua acompanhando esse caso aqui do Rio de Janeiro. Eu volto com vocês aí no estúdio. E todas essas novas acusações precisam ser incluídas nesse boletim de ocorrência para ir junto ao inquérito policial, que são coisas graves, são coisas sérias, que falam sobre a índole e a família da Aline. Obrigada.